Será que já imaginou qual seria a prisão que vai acolher Manuel Chang? Por dentro da prisão que acolherá Manuel Chang. Olá, seja bem-vindo ao canal de Êxodo no qual vamos mergulhar por dentro na verdade da casa que vai acolher Manuel Chang. Será que já imaginou? Pode adivinhar se é inferno ou um local luxuoso? Fica até o final deste vídeo porque você conhecerá cada detalhe daquela casa. Ganhe taco extra através do maisvendas.com.mz Faça o download do aplicativo na Play App Store, registre sua conta e convide potenciais clientes para a plataforma através do seu código afiliado que obterá no momento da criação. Boa bolada! Ah, mais do que filmagens, se quer também criar uma página no Facebook e bombar, assim como criar um canal no YouTube e bombar, contacte-me pelo mesmo número, eu vou resolver seus problemas. A família, gostava que existisse um vídeo completo mostrando a cada coisa, mas infelizmente não há. Porém, nos trazem informações em algumas reportagens americanas. Inclusive aqui, a página Justiça Nacional, que é a página moçambicana, detalhou a prisão que vai acolher Manuel Chang. Como podem ver aqui na tela. A prisão que vai acolher Manuel Chang em Nova York, chama-se Metropolitan Detention Center. Localiza-se em Brooklyn, a 16 quilômetros da Trump Tower. Alberga qualquer coisa, como 1.700 presos. Considera-na um depósito de seres humanos. Não há nem área externa para banho de sol. Um lugar onde ninguém desejava estar. É desumano e perigoso. Uma reportagem do New York Times, de agosto do ano passado, reforça a má fama do presídio. De acordo com a publicação, o MDC possui um baixo número de mulheres detidas, mas registra índices alarmantes de violência sexual contra elas. Paralelo ao histórico de violência, o novo endereço de Manuel Chang exige disciplina rotina. Chang terá que se acostumar a ser acordado todos os dias às 6 horas e arrumar a própria cama, de acordo com as orientações específicas dos detidos. É também de responsabilidade do preso varrer o chão da sua cela, recolher o lixo e garantir um espaço limpo. São servidas lá três refeições por dia. Até que até aí é maravilhoso. Até algumas pessoas que não estão na prisão não conseguem as três refeições ao dia. Para ter uma é aleluia. Agora se Chang consegue três, ainda está no luxo. Naquela prisão, café da manhã às 6 horas, almoço às 11 horas e jantar a partir das 16 horas. O MDC é uma instalação de detenção administrativa federal dos Estados Unidos no bairro de Sunset Park, no Brooklyn, na cidade da Nova York. Possui presos masculinos e femininos de todos os níveis de segurança. É operado pelo Federal Burial of Prisons, uma divisão do Departamento da Justiça dos Estados Unidos. A maioria dos prisioneiros detidos no MDC Brooklyn tem casos pendentes no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York. O MDC Brooklyn também mantém prisioneiros cumprindo sentenças breves. Por um sinal, é um inferno. O que é que acha disto? Dizer que por hoje é tudo? Fique bem. Sem se esquecer que nem todo famoso é rico. Também um bocadinho de razo de felicidade. Mas afasta a tristeza. E tchau. 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 Tchau.